Fazer vlog é a coisa mais difícil, porque eu não sei falar pra câmera sem roteiro. Essa é uma tentativa de sair da zona de conforto e tentar fazer um vlog de um dia no estúdio. Se você não me conhece, eu sou a Isa, eu tenho um pequeno estúdio criativo dentro da minha casa, eu sou filmmaker, mas na verdade eu sou artista multipotencial, eu faço várias coisas. E esse aqui é o meu canal, onde eu falo sobre criatividade, processos, falo sobre audiovisual, sobre fotografia, sobre todos os meus projetos criativos. Basicamente, um pedacinho do meu diário. E a gente vai começar o vlog agora. A primeira coisa que eu faço no meu dia é tomar meu café da manhã. Então eu geralmente vou pra um cafezinho, um pãozinho com requeijão, coisa leve assim, só pra começar o dia. Eu faço vários lanches durante o dia, então... E é engraçado porque o café da manhã das pessoas criativas não tem nada de especial, né? Como vocês podem ver. E aí eu sento e fico olhando o celular. Sim, gente, eu fico olhando o celular. Não tem como você ser uma pessoa imaculada que não assiste 50 mil TikToks logo pela manhã. Na verdade, até tem, mas eu só escolho não fazer isso. A gente merece um pouco de ósseo também. E depois que passa esse tempo, eu só vou pro estúdio e começo a escrever as minhas páginas matinais. É literalmente um processo pra escrever tudo que tá na minha cabeça e despejar nas folhas do papel. Eu juro, é pra escrever sobre qualquer coisa mesmo. Às vezes eu escrevo sobre meus problemas, às vezes eu só escrevo tipo, hum, sou com fome. Coisa engraçada sobre comida. E aí faço uma reflexão grande sobre isso. Eu aprendi sobre essa técnica no livro O Caminho do Artista, da Julia Cameron. E eu peguei como hábito, porque eu achei que estimula a criatividade mesmo. Como deveria ser, né? Ela recomenda que você escreva três páginas toda manhã, mas nem sempre eu consigo fazer isso. Às vezes eu não escrevo nenhuma, então... A gente sempre tá nessa curva de aprendizado de rotinas e de processos. Eu sou uma pessoa péssima com rotina, então com certeza a minha rotina de amanhã não vai ser como a minha rotina de hoje. Porque, enfim, eu trabalho com audiovisual e criatividade, de modo geral. Então é um pouco difícil manter uma rotina 100% fechadinha. E aí eu finalmente sento pra trabalhar. E eu vou ser sincera com vocês, porque a maior parte da minha rotina é ficar sentada na frente do computador. Não tem muito segredo. Às vezes eu saio pra fazer gravações e, como a gente tá no meio de uma pandemia, eu tô fazendo basicamente todo o meu trabalho dentro de casa. E isso consiste em ficar na frente do computador por horas a fio. Às vezes eu peço a opinião do meu namorado por alguma coisa e algum projeto específico. Ele olha e me dá uma segunda visão disso. E hoje eu recebi uma encomenda muito legal que eu quero mostrar pra vocês. Eu não sei se eu já mencionei aqui... Na verdade, aqui eu sei que eu não mencionei, mas... No Instagram, com certeza, eu mencionei o meu amor por cadernos. Eu, literalmente, eu coleciono cadernos. Eu tenho um caderno pra qualquer coisa. Isso é porque eu sou uma pessoa muito analógica. Então os meus processos criativos consistem em colocar coisas no papel de forma física, sabe? Eu gosto do digital, mas nada como um bom papel com cheirinho de livraria pra fazer a gente se soltar um pouquinho, sabe? E aqui vocês podem ver quantos cadernos eu realmente tenho. Na verdade, não tem nem metade da quantidade de cadernos que eu tenho aqui em casa. Porque isso aqui é só o que eu encontrei dentro do estúdio. E tem caderno pra tudo. Tem esses novos que eu comprei. Um é pra fazer colagem. O outro é pra fazer anotações sobre projetos. Tem esse aqui que eu gosto de fazer algumas listas nele. E também uso pra estudar. E tem esse daqui que era uma das páginas matinais do ano passado. Que eu, felizmente, completei. Yeeey, um hábito! Esse daqui eu uso exclusivamente pra fazer diários de projetos. Se você nunca viu um diário de projetos, basicamente é um espaço onde você guarda todos os materiais, registros daquele projeto que você tá fazendo. Esse daqui é de um filminho de stop motion que eu tô produzindo todo o cenário do zero, sozinha. Enfim, fica a dica pra você. Se você precisa de um exercício criativo, cadernos nunca são demais. E aí eu continuo trabalhando durante toda a tarde. Que é basicamente ficar sentada editando alguma coisa. Aí, no caso, eu tô editando um post que provavelmente ia subir essa semana. Só que às vezes bate um bloqueio, né? De vez em quando as pessoas criativas enfrentam bloqueios. E eu, pelo menos uma vez por dia, enfrento algum bloqueio. E aí é que a gente sabe que é a hora de tomar um cafezinho, né? Tomar um cafezinho. Tenho uma experiência meio catártica de chegar na cozinha, escolher o copo legal que eu quero tomar meu café, pegar o café, curtir o processo mesmo, sabe? Ficar 100% focada na tarefa árdua que é escolher o que eu vou comer. E aí eu lembrei que eu tinha um pãozinho de coco que, meu Deus, muito bom. Vai muito bem com o café. Sabe, eu acho que a parte legal do processo criativo é fazer essas pausas. Porque na maior parte das vezes a gente ignora que a gente tem que fazer pausas, sabe? Tipo, quando eu não tô conseguindo criar, eu venho tomar um café, porque é isso que precisa ser feito de vez em quando. Inclusive, isso aqui é muito bom. Vai um cafezinho. Pega um cafezinho aí, senta, relaxa, vamos conversar. Me conta um pouquinho do seu dia, por exemplo. Hum? 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 O que eu percebo muito na minha rotina é que eu preciso fazer pequenas pausas em meio a tarefas que demandam criatividade e tudo mais, porque isso dá uma refrescada no olhar. O que é dar uma refrescada no olhar? É simplesmente você conseguir olhar o seu projeto com outros olhos. Eu faço muito isso de um dia pro outro, então às vezes eu termino de trabalhar num dia e aí eu vou dormir, vou fazer outras coisas e aí acordo no dia seguinte e me sinto muito melhor pra olhar aquele projeto. Mas, de modo geral, durante o dia eu costumo fazer essas pequenas pausas também, porque eu sinto que dá aquela refrescada. Então não se sinta culpada de parar pra tomar um cafezinho ou parar pra ler um pouquinho de um livro ou conversar um pouco. Não importa. O que importa é você estar se sentindo com um olhar refrescado pra se manter criativo por aí. E aí, de tarde pra de noite, eu basicamente fico editando. Sempre tem muito material e às vezes tem coisas dos clientes pra fazer, às vezes são coisas minhas, mas de qualquer forma é mergulhar a cabeça nos vídeos e, enfim, deixar a noite cair, né? Eu gosto desse processo porque eu consigo deixar a minha criatividade rolando solta, então eu fico quietinha ali só editando, até dar o horário de, enfim, fazer outras coisas da minha vida pessoal, né? Tipo, descansar. E aí eu decido ir pro quarto e finalizar meu dia mesmo. E chegamos ao final do vlog. Se você assistiu esse vlog até aqui, eu agradeço muito, 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 muito mesmo. Eu fico muito feliz. É uma coisa nova pra mim, então experimentar desse jeito tem sido muito diferente do que eu costumo fazer normalmente. É um vídeo completamente sem roteiro, então é um pouco desafiador. Me conta aqui embaixo se você gostou do vlog, se você sentiu um calorzinho no coração, se você sentiu vontade de criar no seu próprio estúdio ou me conta se eu embalei alguma atividade sua, tipo, lavar a louça, lavar a roupa, fazer faxina na casa ou desenhar. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, isso significa muito pra mim e me ajuda muito no meu trabalho também. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo e tchau! e tchau!